Dividida, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira a abertura de um processo judicial contra o presidente Barack Obama. A medida foi proposta pelos republicanos. Eles alegam que o democrata abusou dos poderes constitucionais no contexto da Lei de Saúde, aprovada em 2010 e conhecida como Obamacare. Apesar da aprovação na Câmara, os republicanos ainda não definiram um cronograma para entrar com o processo contra o presidente. Nenhum democrata votou a favor do plano, que o partido chamou de eleitoreiro. A medida aprovada permitiria que John Boyner, presidente da Câmara dos Representantes, desse início aos procedimentos legais. Os republicanos querem limitar o processo à acusação de que Obama falhou em seguir as determinações legais ao implementar a lei que reforma o sistema de saúde. Eles afirmam que o presidente transferiu o poder do Congresso para o Executivo. Assim, os republicanos alegam estar protegendo a divisão de poderes. Já os democratas acusam a medida de ser arte dos esforços para votar um impeachment contra Obama. As especulações sobre o impedimento de Obama têm sido populares entre ativistas conservadores. Com o argumento de que os republicanos querem arruinar a presidência de Obama, os democratas aproveitam para arrecadar mais verba de seus correligionários, amealhando mais de um milhão de dólares nos últimos meses. Processos legais do Congresso contra a presidente são raros nos Estados Unidos. Especialistas acreditam que, uma vez aberta, a ação pode levar pelo menos entre um ano e meio e dois anos para tramitar por todo o sistema judicial federal. Legenda Adriana Zanotto